Depois de se envolver em uma briga de bar, Manuelito mudou o próprio destino. Há mais de cinco anos, teve que deixar o convívio com a família pela dura vida na prisão, onde cumpre a pena pelo homicídio cometido. Sem poder exercer os conhecimentos em química, agora aproveitou a oportunidade no curso sobre construção civil. A prisão em si, ela nos traz muito sofrimento, traz muito sofrimento. Mas com esses cursos que estão sendo feitos aqui, uma oportunidade de ressocialização, isso nos faz nos ver de forma diferente, nos faz ver que a sociedade nos quer de volta, mas nos quer de uma forma diferente. Os certificados do curso realizado pela Secretaria da Justiça, em parceria com a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, foram entregues, essa manhã, a 48 detentos da Penitenciária Irmão Guido. O secretário da Administração representou o governador Elton Dias na solenidade. Os presos receberam a promessa de que, a partir de agora, a lei que garante a inserção de ex-presidiários em toda a obra do governo do Estado, não será mais descumprida. A nossa meta é chegar em 500 pessoas qualificadas e capacitadas, para quê? Para oportunizar a elas uma reinserção na sociedade e no mercado de trabalho. Paralelo a isso, dentro das obras e ações do governo do Estado, ter essa cota que permite que as pessoas aqui, conforme foi anunciado pelo secretário Franzé, que participaram aqui da qualificação e são egressas no sistema prisional, possam estar inseridas nas obras e ações do governo do Estado. Esse é um passo para a ressocialização, mas ainda há muito desafio para melhorar a infraestrutura no sistema penitenciário do Estado e aumentar a segurança nos presídios. Só este ano, sete detentos morreram. Dois foram assassinados em menos de 24 horas. Um deles na Penitenciária Irmão Guido, outro na Casa de Custódia. Um terceiro detento com transtornos mentais morreu na unidade de saúde da Penitenciária Major César na manhã de ontem, aparentemente de causas naturais. Imagens a que a TV Cidade Verde teve acesso revelam as condições insalubres de enfermarias e banheiros no local. Na unidade, onde há cerca de 50 detentos, pelo menos 20 sofrem com transtornos mentais. O secretário, Daniel Oliveira, reconhece que o local não oferece condições de tratamento, mas diz que já há providências para mudar essa realidade. O hospital penitenciário foi construído num modelo equivocado, de você, digamos assim, centralizar todo o atendimento de saúde dos presos, de todo o Piauí, num local só. Então, o nosso objetivo é reformular esse modelo que foi constituído há 10 anos atrás e que ainda está com essas dificuldades, reformulando isso, repactuando com a Secretaria de Saúde. Temos alguns estudos em andamento e vamos acelerar e continuar essa política que envolve tanto os detentos que têm transtornos mentais e psiquiátricos quanto aqueles que, por vezes, são feridos ou precisam de um atendimento médico.